E aí pessoal, estamos entrando aqui agora no Museu de Cera. Manda um alô. Alô? Oi, manda um oi também. Oi. E aí Galera, eu tô literalmente me sentindo em Gotham City, olha só! Galera, olhando esse Bob Esponja aqui, me deu uma vontade de comer um hambúrguer de siripe. Qual que você mais gostou aqui, mãe? O menino, né? Da xinhada, é fofo demais. Me conta, quem quer ser o malvado favorito? Sim. Faça ou não faça, tentativa não há, execute a ordem 66. Ah não, gente, eu quero jogar uma meia nele, ele é muito fofo. Ah não, gente, não sei lidar, sério, olha a oportunidade mais fofa aqui do museu. Ah, e agora estamos indo, acho que na parte mais assustadora. Tá pronto, Isadora? Tá pronto, mãe? Não, não tem medo. Não, não tem medo. Tá com medo, mãe? Qual o que você acha mais assustador aqui? Não, não tem medo. O que? O meu hongrela é de tamanho de bola, ou de tamanho de pés, você péssima. E vocês adoram? O que eu mais gostei foi o Witch. É, é bem legal. É, é bem legal. E aí galera, nosso passeio está chegando ao fim e estamos indo embora, passando aqui por Gotham City, né? Tchau Gotham, que o Cavaleiro das Trevas nos proteja e tchau tchau!